...decorrendo a semana, por aí, o primeiro é que tem que procurar a cor da massa. Próximo. Olha a cor dessa massa, que cor está branca, né? Sim. Então, essa cor dessa massa tem que ter umas massas meio amareladas por aí, saem fora. Então, pede pra ver a massa do acarajé antes de fritar. Se for meio amarelada, saem fora que é melhor, que foi a melhor coisa que vocês fazem. Ela abre o acarajé, ela vai colocar esse creme aqui, que é com castanhas, amêndoas, enfim, com farinha de trigo. É o vatapá que eles chamam. Esse aqui, ó, é uma espécie de muqueca baiana, chamado de caruru. Amiguinha, amêndoas, castanhas, é o nome de Viagra da Bahia. É esse aqui, tipo uma muqueca baiana, né? Ali, aqui estão os camarões, camarones. Ele é com casca, porque sem casca é pros Nutella. Brasileiros vão me entender o que eu tô falando. Então, camarones com casca. A casca é sequinha, mastigada, não engaja, não faz nada. É bem tranquila a casca do acarajé. E o último lá... Quer que eu mostre aqui o bolinho? Aqui, ó. O bolinho fica assim, ó. E o bolinho fica assim, branquinho por dentro, ó, bem sequinho. E é do feijão fradinho que eles fazem. É esse aqui, ó. Ela monta o acarajé, vai fazendo... Quanto... Você quer perguntar o preço do acarajé, essas coisas? Pimenta, vocês colocam, vocês que colocam. Quem quiser comer um acarajé, pode comprar um acarajé com ela aqui. E depois vocês podem comer um acarajé. E eu tô aqui atrás, nessas mesas, tirando os títulos dos passeios de vocês. Por gentileza. Ok? Ok. Muito obrigado, estão livres. Agora eu tô ali, quem quiser fazer passeio. Quem quiser sair por aí, fazer alguma coisa com... Ah, não vou... Não, não vou... Não, não vou... Ah, não vou... Ah... Ah, sim, que é isso. Ah, sim. Ah, sim, que é isso. Oh, bichinha. Isso é bem marco. Ah, não, não sei não, mas na hora de eu a palco. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia.